Música Vou aproveitar a tribuna um pouquinho, presidente. Então, esse requerimento que eu estou fazendo aqui por esses dois veículos é que vai facilitar muito a vida do Departamento de Meio Ambiente, porque é uma moto e um elbo que foi passado para o município, que está trabalhando nessa área, e conta ponto no ICM também. Se você tem um patrimônio ali que está cuidando bem dele, no ano que vem, vem os peritos e tem esses patrimônios, os pontos só têm a aumentar. Vou falar um pouquinho da área ambiental lá do Cantagalo, uma unidade de conservação nossa ali ambiental. Os vereadores lá, nós já acompanhamos lá o assoreamento ali do Zé de Souza e da captação de água ali da Copasa. E eu conversei hoje com o Vinícius, em vez de a gente ficar pensando, plano diretor, que é um trabalho bem difícil, que o município nosso não tem até hoje, a gente está pensando, presidente, em fazer por etapas. Projeto de uma, duas folhas e fazer essas captações lá na onde está a Soriano mesmo, o Ribeirão lá, para começar o trabalho a andar. Porque isso também conta ponta no ICM ecológico do município. Essas bacias de contenção, que está a Soriano ali, os Ribeirão. As lixeiras também, tudo conta ponta no ICM ecológico da Unidade de Conservação. Manejo de nascente, que a gente já está trabalhando lá também, lá os vereadores já acompanham, o vereador Alain, Alex, Aloysio, eu também. Se a gente começar a trabalhar na bacia ali do Cantagalo ali direitinho, arrumar as bacias de contenção, tirar o assoreamento, proteger ali o meio ambiente, nós vamos ganhar mais dinheiro ainda do que a gente já está ganhando. E se continuar naquela situação, o ICM vai ficar aquela quantidade mesmo, não vai aumentar e não vai consertar. Então, nós vamos começar a trabalhar nessa bacia de contenção, nessas duas ali, já esse mês. E o pessoal também está reclamando da vereança também, presidente, daqui na tribuna. E eu também quero deixar bem claro para o pessoal que está acompanhando o trabalho, que eu não fico só aqui na tribuna lendo o requerimento e cobrando, não. A gente vai para o meio do mato também, não é, vereador Alain? A palavra, senhor presidente. Com certeza, a gente está sempre juntos aí trabalhando, correndo atrás de coisas beneficientes para o nosso município. Trabalhando bastante, graças a Deus. Os outros vereadores também vão aí para o meio do mato, é espinho, escorrega, e está trabalhando no campo também, de verdade. Então, eu gostaria que os chefes do departamento aproveitassem bem os vereadores que têm aqui hoje, porque a gente também está disposto a colocar a mão na massa também. Esse é um ponto que eu tenho que estar falando. Então, na área de preservação ali, tem que cuidar, presidente. Tem que cuidar, porque quanto mais a gente cuida, mais vai aumentar o ICM da gente. A Copasa também, nós já estudamos, só que agora está na mão do jurídico, que está lá no Supran, para ver os detalhes, que tem que fazer parceria com a Copasa também, que a Copasa já vem... Nem eu era nascido ainda, desde 1975, ali na área nossa de conservação. E, dessa vez, o contrato deles, depois de 42 anos trabalhando aqui, a gente vai conseguir que eles sejam parceiros do município. Já está na mão do jurídico também isso. E, semana passada, aqui também foi abordado o assunto do patrimônio histórico nosso aqui no Parque Antônio Rosa. E hoje que eu consegui pegar o processo que o município... O município já está sofrendo uma abordagem desde o dia 11 de novembro de 2015. O promotor já está pedindo para o município nosso que faça mesmo, realmente, ali no Parque Antônio Rosa, virar um parque. Aí o que acontece? A gente tentou ir lá no Fórum Entre os Corações pegar a resposta do município, para ver o que respondeu. E está na sala do juiz já para julgar. Mais uma vez, porque eu vou ficar de olho nisso, presidente, porque eu não li ainda a documentação que o promotor fez um levantamento em cima do parque para que o parque seja um parque de verdade mesmo. É o que eu sempre falo aqui. O promotor também... Não é o promotor, é os técnicos. Abordou até o assunto daquelas torres lá em cima. Então, é as torres, é os banheiros que têm que ser construídos, é as portarias, é os caminhos, que têm que ter o manejo trabalhado mesmo para receber bem o visitante e quer que vire um parque. E lá embaixo também deram a notícia para a gente que não tem muito jeito de responder essas reivindicações que os peritos fez, porque já está tudo embaseado dentro de leis federal. E eu estou de olho porque pode gerar ônus para o município e perder R$ 500 por dia. Aí tem que ver o que ela respondeu para o promotor. E o juiz agora está analisando esses dois casos, porque eu acho que essa casa aqui, o Executivo e a comunidade, têm que acatar isso, porque o que ele está querendo ali que faça no parque vai solucionar o problema e ainda vai gerar renda para todo mundo. O município vai ter geração de emprego lá no local mesmo. Então eu vou estudar mais essa parte aqui que chegou hoje na minha mão, graças a Deus que chegou, e esperar a resposta do juiz sobre o parque Antônio Rosa. Mas não adianta correr. Ou por bem ou por mal, o município vai ter que cuidar daquele parque lá em cima. Então esse é outro ponto que eu queria falar aqui também, porque a ver os conselheiros vêm aqui e não abordam esses assuntos, que o município está sendo cobrado. E eu gosto de fazer esse trabalho, porque a população tem que ficar sabendo o que está acontecendo. É verdade, vereador. Quer falar alguma coisa, Júnior? Tá. Falando dos conselhos semana passada, fizeram muita brincadeirinha com a gente no WhatsApp, e eu não respondo nenhuma mensagem por WhatsApp, via internet, nem faço brincadeirinha de mau gosto com ninguém, porque aqui nessa casa, você mesmo sabe, presidente, eu não brinco com ninguém, eu gosto de levar as coisas sérias. Mas eu fiquei muito triste com o chefe de departamento, que falou que o vereador estava tocando, os vereadores estavam tocando terror no município e se autopromovendo. Eu me promovi em outubro, com a minha votação que eu tive. Não preciso me promover mais. Agora, quem é indicado pelo prefeito para um conselho, esse sim precisa ser indicado, né? Mas eu me promovi no ano passado. Então, eu quero fazer um trabalho aqui sério, sim. Muito sério. Então, se tiver alguma coisa, por que que não faz igual o Alexandre da CRIMAX? Ele veio aqui, confirmou a minha história, a Adriana voltou, confirmou a minha história, o conselheiro fica fazendo chacota. Eu fiz nove perguntas do regimento, que ela trabalhou há dois anos, ela conseguiu responder para mim duas perguntas. O que que ela fazia no município e quanto tempo que ela trabalhava. Até o advogado que veio acompanhar ela falou que ficou com vergonha para mim. Porque respondeu duas perguntas, trabalhou há dois anos no conselho, né? E fica batendo palma, né? Falando coisas que não devem, nas redes sociais. Por que que não vem na tribuna aqui? Para a gente se defender. Porque aqui, cada dia, cada dia a gente chega com uma história diferente. Só que eu não gostei, porque esse chefe do departamento estava trabalhando com ele, dando coro mesmo. Muito coro. Depois que ele foi fazer um curso lá no EF, que ele falou, você tinha razão, vereador, está trabalhando sério para nós gerar o ICM ecológico. E lá na unidade de conservação, presidente, eu vou trabalhar com requerimento. Para a gente estar fazendo aquela área ambiental funcionar mesmo. Que é mais prático para todo mundo e vai dar menos confusão. Então, eu vou falar, eu preciso de falar sobre os conselhos, que nós temos que ser amigos, verdadeiro, porque a política passa. As amizades não passam. Nós nascemos aqui, criamos na mesma cidade. E, para mim, a amizade tem muito valor. Muito valor mesmo. Eu estou... Talvez eu esteja até muito ansioso, mas é porque o município nosso não está podendo esperar mais. Principalmente na área ambiental, na área do parque aqui, que tem que fazer coisas sérias mesmo. Então, eu vou em reunião deles também. Eu já não aguento mais ficar lá discutindo. Na verdade, eu não tenho tempo para perder. Essa é a questão. A gente não tem tempo para perder. Então, tem que parar com as conversas intermináveis, discutir assuntos inúteis, teóricos. Vamos praticar a palavra porque a palavra tem poder. A palavra tem muito poder. Então, e o nosso problema também é que eu tenho consciência disso, que são antigos, mas que têm solução. Só que, se a gente ficar debatendo rótulo, eu já estou há uns três anos debatendo o rótulo da área ambiental. Vamos debater o conteúdo, tem o problema? Tem, mas tem a solução. É só a gente resolver, começar a debater mesmo o que está acontecendo dentro do nosso município. Porque, enquanto ficar trocando ferpas, secretário, secretaria, vereador, executivo, não vai chegar a lugar nenhum e quem vai perder é só o povo. Então, na área ambiental e do Parque Antônio Rosa, presidente, você pode ter certeza que eu não vou ter outro posicionamento, vai ser desse jeito mesmo. Eu vou cuidar do ICM, vamos fazer aumentar o ICM que vem aqui para o nosso município? Porque a gente é rumano, gente, a gente ganha mais do que está hoje. Então, vamos trabalhar assim. E tem jeito de fazer as bacias de contenção lá, presidente? Com pneu, manilha. Então, tem a retinha da prefeitura. Eu acho que vai dar para a gente trabalhar assim. Cuidar das águas. Certo? Certo. E eu muito obrigado. Pela ordem, presidente. Ok. O colega Adriano, quando fala em aumentar a arrecadação do ICMS, eu quero dizer o seguinte, que é a AMM, Associação Mineira dos Municípios, tem um programa em onde vai estar beneficiando uma cidade que faz parte da associação. Em São Tomé, entre 20 cidades que entraram com algum projeto ambiental, São Tomé já está em segundo lugar. 18 já foram desclassificadas. Está em terceiro, não é? Não, saiu mais uma hoje. Ah, saiu. O Vinicius teve hoje aqui, ele disse. Muito bom. Notícia boa. Notícia boa. O trabalho é um trabalho feito, está fora de área da APA, é no bairro Branco, Barro Branco, com beneficiando 34 pessoas, com 11 residências. Então, São Tomé já está em segundo lugar. Tomé chegou primeiro. Veio o perito da Associação Mineira dos Municípios, fez uma indagação daquela que foi profunda, eu e Vinicius respondemos a todos os quesitos, e por isso estamos já em segundo lugar. Se chegarmos a primeiro, e tomara que chegaremos lá, o ICMS será ainda mais gordo, será aumentado. É isso aí, vereador. Eu falei para o Vinicius, para o Vinicius não ficar bravo, graças a Deus a gente está indo nesses cursos de capacitação, e lá na área da APA, vamos supor, o vereador faz dois requerimentos, para as duas bacias da contenção. O prefeito tem 15 dias para ele responder, a área ambiental, eles não respondem, eu posso entrar com outro requerimento, com sonegação fiscal, porque está deixando de fazer uma coisa lá na APA que vai gerar dinheiro lá na frente, o município pode estar pegando. Então, eu já avisei o Vinicius também, o Vinicius, vai ser assim que nós vamos trabalhar, porque senão não vai acontecer. Se ficar falando essas palavras bonitas, sustentabilidade, plano de manejo, e isso aí já faz acho que mais de 10 anos que nós estamos nessa aí. Obrigado. É isso aí, vereador. Obrigado. 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 Obrigado.